DJ Dazinho que tá tocando, o moleque é foda DJ Dazinho tá tocando Ah, safadinha, ah, safadinha Os criada 17 vai comir tabucetinha Os criada Marconi vai comir tabucetinha Os criada 17 vai comir tabucetinha Os criada Marconi vai comir tabucetinha Aponta pra quem tu quer dar Aponta pra quem tu quer dar Senta na minha Glock, quica no meu AK Fica de quatro e toma agora eu boto de ladinho Fica de quatro e toma agora eu boto de ladinho Rico bem novinho com cara de bandidinho Rico bem novinho com cara de bandidinho Rico bem novinho com cara de bandidinho Fica de quatro e toma, 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 toma Fica de quatro e toma, 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 toma Agora eu boto de ladinho, boto de ladinho Ah, safadinha, ah, safadinha Os Criada 17 vai comi tá bucetinha Os Criada Marconi vai comi tá bucetinha Aponta pra quem tu quer dar Aponta pra quem tu quer dar Senta na minha Glock, que cá no meu acompanho Senta na minha Glock, que cá no meu acompanho Sempre na minha bloca, fica no meu AK Fica de quatro e toma, agora eu boto de ladinho Rico bem novinho com cara de bandidinho Rico bem novinho com cara de bandidinho Rico bem novinho com cara de bandidinho Fica de quatro e toma, 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 toma Fica de quatro e toma, 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 toma Agora eu boto de ladinho, boto de ladinho DJ Danzinho que tá tocando, o moleque é foda DJ Danzinho tá tocando